O licenciamento eleitoral, que termina a 30 deste mês, está a enfrentar vários constrangimentos que, segundo a Sala da Paz, irão afetar o alcance das metas. Fernanda Lubato, porta-voz daquele grupo de movimentos da sociedade civil, estima que mais de um milhão de eleitores podem ser excluídos. Em causa, estão as paralisações constantes provocadas por inexistência ou fragilidade de fontes alternativas de energia, postos de recenseamento que nunca funcionaram desde o início do processo, por alegados problemas técnicos. O clima de insegurança em Cabo Delgado é outra preocupação que pode comprometer a meta. Deste modo, apela-se a medidas como a propagação do prazo, para que se dê tempo para que o maior número de pessoas sejam abrangidas e que participem no processo eleitoral de outubro próximo.